Bom dia, queridos irmãos de todo o Brasil, a paz de Cristo Jesus nosso Senhor. O Senhor, nesta manhã, colocou uma palavra muito forte ao meu coração, que está baseada lá no livro de Mateus, no capítulo 15, o qual fala da parábola do filho pródigo, né? Certa feita, tinha um homem muito rico, fazendeiro, provavelmente, né? E esse fazendeiro tinha dois filhos. E o seu filho mais novo chega para o seu pai e diz, pai, eu gostaria que o Senhor me desse a minha parte, da minha herança, que tem o direito, eu gostaria que o Senhor me desse. E o pai, muito bondoso, né? Diferente dos dias de hoje, é inconcebível pensar que hoje se faria isso, né? A gente vê aí que muitos casos sobre heranças. E, infelizmente, a gente fica observando e vê que essa palavra, ela mexe muito com o nosso coração. E aquele pai bondoso pega e entrega para o seu filho a sua parte. E aquele filho pega e sai pelo mundo, afora, e diz, eu vou viver a minha vida. E é assim, né? Muitas vezes as pessoas, quando elas dizem, eu vou viver a minha vida. Há uma pane, eu estava estudando sobre uma parte da psicologia, e há uma pane na mente humana que diz assim, agora eu vou fazer, eu vou acontecer, eu posso, e ninguém vai me proibir. E a gente vê que, lamentavelmente, a pessoa, quando ela entra por esse mitiê aí, ela fica com a sua mente paralisada. Por quê? Porque ela não consegue enxergar, ela está se machucando, ela está sofrendo, ela está machucando a sua família, ela está trazendo preocupação, ela está fazendo inúmeras situações que estão sendo prejudicial a ela mesmo. Mas ela, por estar num estado de consciência, e ela se bloqueia para que não entre a verdade na mente dela. E aí passam-se vários anos, igual eu, estava numa festa com a minha esposa, e sentou ao meu lado, e ao lado da minha esposa, um rapaz, e ele dizendo que tinha 31 anos, e falou, eu fui um jovem que dei muito trabalho à minha mãe. Eu inúmeras vezes pilotei a minha moto, e me machucava todo, fui parar no hospital, e trouxe tantas preocupações à minha mãe, e o que que acontece? E ele falando aquilo ali para mim, ele me amostrando as fraturas, os machucados na perna, no braço, nos ombros, e ele falou, a misericórdia de Deus estava sobre a minha vida, porque eu poderia estar morto e não estar nem aqui para contar isso para o senhor e para a sua esposa. E eu fiquei pensando e dizendo a Deus, meu Deus, que situação difícil. Às vezes o homem, a pessoa precisa sofrer para ela aprender. Hoje eu me deparei com uma cena que me entristeceu muito. Eu conheci uma senhora nas minhas andanças de vendedor, e essa senhora, ela sempre foi uma mulher muito guerreira, muito batalhadora, sendo que é aquele tipo de pessoa que ela não tira um período para tomar um sorvete, comer uma pizza, ela não para para viver. Ela vive em torno de um trabalho. E aí o que aconteceu? Eu me deparei com aquela senhora sendo carregada pelos seus familiares, numa cadeira de roda, e ela muito debilitada. E eu disse, meu Deus, essa mulher viveu a vida inteira para o trabalho, construiu uma excelente casa. Agora que era para ela estar se deliciando do favor do seu trabalho, o que aconteceu? Ela está debilitada, agora ela está doente. E ela sempre colocou o coração dela. Eu passava lá e cumprimentava ela. E eu, senhora, está bem? Estou bem. Estou trabalhando muito. E às vezes a gente trabalha, 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 e não vive. Então, diante dessa situação toda que nós estamos vivendo, a gente fica analisando que existem muitos filhos pródigos. Mas, como diz o meu pastor, que o verdadeiro pródigo é Deus, porque ele nos ama de tanta, de uma forma tão grande, com amor tão insondável, que ele nos dá a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aquele pai, quando despede o seu filho, e ele vai lá e gasta seu dinheiro, a parte da sua herança, com orgias, com coisas que só prejudicariam a sua vida, e fazendo coisas que não agradavam a Deus. E aí ele vai lá e, quando ele começa a desejar, porque ele estava cuidando dos porcos, e porque já não tinha mais herança, não tinha mais nada, e ele se lembra que na casa do seu pai, os servos do seu pai, os trabalhadores do seu pai, comiam melhor. E ele disse, peraí, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque eu posso pedir a ele para ser como o empregado dele. E ali o pai, quando avista ele de longe, e olha, imagino eu que todas as tardes, ou todas as manhãs, o pai dele ficava olhando para aquela estrada, lá bem longe, e aí ele chegava e dizia assim, poxa, cadê o Senhor? Traz meu filho. E ele ficava na esperança de ver o seu filho. E aí o que aconteceu? Aquele filho aparece, e ele vai ao encontro daquele filho, e aquele filho se humilha, e diz, pai, perdoa-me, eu pequei contra o céu, e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai, ele com amor tão insondável, tão misericordioso, ele perdoa o seu filho, e ele pega o seu filho, manda os seus criados, servir aquele filho, coloca um anel, novamente no dedo do seu filho, e ele insere o seu filho, novamente, na mesa, para comer um banquete. Deus está chamando você, nesta manhã, neste dia, nesta noite, eu não sei qual horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas Deus está chamando você, traga a tua memória, aquilo que pode te dar esperança, porque a Bíblia vai nos dizer, que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, e elas se renovam a cada amanhecer, ai de mim, e ai de você, se não fosse as misericórdias do Senhor, que Deus te abençoe nesse dia, pense nisso, meu amigo, viva a vida, como diz, aquele cantor, que canta aí, é preciso saber viver, essa é a maior realidade, que você viva em Cristo Jesus, porque Jesus veio a esta terra, para inserir o reino dele, neste mundo, traga para a sua vida, o reino de Deus, e você verá, os grandes milagres, e as benevolências do Senhor, sobre a tua vida, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, quem vos fala, é o evangelista Saulo Mendes, uma voz profética, para o mundo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, fique na paz.